Passeira, canção brasileira pela atriz amiga Ilmaia, para casa Edson, Rio de Janeiro. Eu não sei o que se diga a farinha quando lança-me o já. Sua boca natarada, porfumada, tem encantos de matar. Eu não sei mesmo o que penso, me consenso, que não há no mundo não. Uma boca tão formosa, gorda e rosa, que mais prenda o coração. Ai, como eu te espero, como eu te espero, na minha fé, contigo viver. Eu te espero, fui primavera. Quando forças lá na celta, sobre a celta, onde vem as juriquis. Bata em palmas as palmeiras, presenteiras, porque passas por ali. Toda flora ilumina na cantina, letram flores pelo chão. Quando passa a minha vida, se satisfa toda a gente do portão. Ai, como eu te espero, quando eu te espero, na minha fé, contigo viver. Eu te espero, quando eu te espero, na minha fé, contigo viver. Eu não sei o que se diga a farinha quando lança-me o já. Quando eu te espero, na minha fé, contigo viver. Que eu te espero, na minha fé, contigo viver. A CIDADE NO BRASIL